Quero ver esse forró Da noite todinha eu agarrado com a ninha lhe chamando de amor Quero ver esse forró Pegando fogo, folha e velho fungando No gerredor, safoneiro castigando Da noite todinha eu agarrado com a ninha lhe chamando de amor Quero lembrar que o amor existe Que nada é triste no meu coração Já é uma menina, todo mundo no terreiro Bota a caixa e o candeeiro pra gente rastar no pé O safoneiro já tomou uma talaga No coração da mulherada vai fazer do pé Fazer do pé, fazer do pé O roco um corpo homem com muita mulher Fazer do pé, fazer do pé O roco um corpo homem com muita mulher Quero ver esse forró Pegando fogo, folha e velho fungando No gerredor, safoneiro castigando Da noite todinha eu agarrado com a ninha lhe chamando de amor Quero ver esse forró Pegando fogo, folha e velho fungando No gerredor, safoneiro castigando Da noite todinha eu agarrado com a ninha lhe chamando de amor Quero lembrar que o amor existe Que nada é triste no meu coração Chama a menina, todo mundo no terreiro Bota a caixa e o candeeiro pra gente rastar no pé O safoneiro já tomou uma talaga No coração da mulherada vai fazer do pé Vai fazer do pé, vai fazer do pé O roco um corpo homem com muita mulher É isso aí, minha gente Será que o sangue se é no frente? Um dúvida da parcila e mil galego Lutando pra quebrar desses folhas, jogadores É isso aí Lutando pra quebrar desses folhas, jogadores